E aí, quem vai comigo pra mim humilde e residencia, sim? Pra mim humilde e residencia Vou te esperar aqui Mas essa tem de telefone Mesmo se for a cobrada, eu já não vou sair Porque meu carro tá quebrado, eu não tô podendo gastar quando chegar aqui Me dê um grito lá na frente, eu vou correndo te buscar, não tem ninguém aqui Mas vou deixar a luz acesa Já te passei meu celular e o endereço Naquele dia que eu te vi sair de casa Eu tô ligado que você sempre me deu uma moral, até dizia que me amava Agora tá voltada, se for mundo na faculdade O meu cursinho eu não cheguei nem na metade Você tá muito diferente, eu vou atrás, você na frente Tô louco pra te pegar Vou te esperar na minha humilde e residencia Pra gente fazer amor Mas eu te peço, só um pouquinho de paciência Trama tá quebrada e não tem cobertor Vou te esperar na minha humilde e residencia Pra gente fazer amor Mas eu te peço, só um pouquinho de paciência Trama tá quebrada e não tem cobertor Vou te esperar aqui Mas já se atende o telefone Mesmo se for a cobrar, hoje eu não vou sair Porque meu carro tá quebrado Eu não tô podendo gastar quando chegar aqui Me dê um grito lá na frente Eu vou correndo te buscar, não tem ninguém aqui Mas vou deixar a luz acesa Já te passei meu celular e o endereço Naquele dia em que eu te vi sair de casa Eu tô ligado que você sempre me deu uma moral Até dizia que me amava Agora tá mudada, se for mundo na faculdade O meu cursinho eu não cheguei nem na metade Você tá muito diferente Eu tô atrás, você na frente Tô louco pra te pegar Vou te esperar Na minha humilde e residencia Pra gente fazer amor Mas eu te peço, só um pouquinho de paciência Trama tá quebrada e não tem cobertor Vou te esperar Na minha humilde e residencia Pra gente fazer amor Mas eu te peço, só um pouquinho de paciência Trama tá quebrada e não tem cobertor Vou te esperar Na minha humilde e residencia Pra gente fazer amor Pra gente fazer amor Mas eu te peço, só um pouquinho de paciência Trama tá quebrada e não tem cobertor Vou te esperar Na minha humilde e residencia Pra gente fazer amor Mas eu te peço, só um pouquinho de paciência Trama tá quebrada e não tem cobertor Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Minha casa é humilde, hein? Mas tô te esperando lá